Suí, 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 suí. Oi. Aqui posso te ajudar? Deixa-me ver, eu preciso averiguar. Como diz que se chama? Tá vendo esse caderninho fofinho? Olha só. Eu anoto o nominho de vocês. Para aqueles que têm pesadelos e dias ruins. Eu vou verificar se o seu nome está aqui, tá bom? E aí a gente vai resolver isso. Tá bom. É muito fofo mesmo. Olha fofo até dentro, olha. Muito lindo, né? Esse aqui tem uma capinha. Ele é fofinho. Eu vou verificar se o seu nome está aqui. Pode repetir para mim? Uhum. Tá. Um pequeno mensagem para você. Um pequeno mensagem para você. Tá aqui o seu nome. Deixaram com uma mensagem. Qual a sua principal queixa? Você ou um equico algo Mestre? Quer um fofo. Então tudo bem? Muito estresse também, né? Desde quando começou a insônia, esse estresse pode ser levado também uma crise de ansiedade, tá bom? É, o seu nome está aqui na lista. Podemos fazer a sua higienização do chá bem guardado para as nossas próximas anotações e também para a sua avaliação, se você estiver melhorando depois desse vídeo ou depois de sofrer os vídeos aqui do canal. Vou lançar com esse vaporizador calmante. Não se preocupa porque tudo que eu vou fazer é indolor e muito para o contrário. Você vai se sentir muito mais leve, vai dormir mais rápido, vai estar mais aberto para o amor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir e vou assoprar no seu rosto, rostinho, rostinho, rostinho. Então, eu vou acertar no seu rosto. Tchau, tchau. é bom é bom é bom E aí Tirando essas coisas impregnadas Tchau, tchau, tchau Hum, isso aqui já limpou bem impressionante Agora vamos para o próximo passo dessa limpeza sua Que nós vamos limpar vestígios que te fazem mal Vícios, fofoca, energia de outras pessoas que não me pertencem Mas você, esponja como é, absorveu tudo, né? E aí quando vai dormir, peça, tira o sono, se preocupa, fica ansioso, né? Tudo, 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 tudo mais Vamos agora para o nosso próximo passo, então que eu vou tirar essa poeirinha Primeiro eu vou passar esse higienizador em você Ele vai higienizar sua alma toda Aquilo que você não enxerga Mas você sente Então aqui temos um pincelzinho macio De higienização Parece um martelo, né? De higienizar sua alma toda Tem setas bem macias Vamos agora passar Tão fofinha, tão fofo, tão fofo Agora o outro lado Tô o que? Sente. Você não pode ver, mas sente. Muito bem. Sente. 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 Sente.